O enterro é uma coisa que marca muito, porque tem a relação sua para com a pessoa, com a personalidade, com a autoridade que morreu, tem a relação profissional com aquela pessoa e tem a situação, a circunstância que você está ali testemunhando tudo aquilo. Então, a morte do Ayrton Senna, acompanhar o enterro do Ayrton Senna foi uma coisa muito emocionante. Da Elisa Regina, do Mário Covas, Tancredo Neves, mais lá atrás, quando o país esperava tanto uma mudança e tal, o presidente morre no dia da posse. Isso foi muito estranho, eu não lembro. Anuncia uma doença no dia da posse, e aí vai morrer 42 dias depois. Eu fiquei na porta do Hospital do Coração o tempo todo, depois que ele veio de Brasília para cá, seis dias em Brasília, e ficou quase 40 dias aqui, eu fiquei na porta do Instituto do Coração o tempo todo. Que coisa, né? O primeiro presidente eleito, acontece isso, aquela comoção. Aquela comoção. E aí diziam que estavam escondendo, que já estava doente. Ele morreu do quê? Eu não lembro. Ele teve câncer, né? Teve câncer? Ele teve câncer. Foi isso? Foi isso. Ele teve um câncer de verticulite, de câncer, e isso foi escondido na época, não foi dito que ele teve isso. O jornalista Clóvis Rossi, que já é falecido, faleceu há alguns anos, foi quem deu o furo de reportagem na Folha de São Paulo. É? Então, credo tem câncer, né? Isso quando? Na época mesmo. Na época mesmo? Na época mesmo. Ele deu o furo de reportagem e foi o primeiro que noticiou o câncer do presidente. Inclusive, em determinado momento, publicou-se uma foto, ele sorridente, cercada por uma equipe de médicos. Na verdade, ele estava cheio de tubo e ele se contraiu todo para fazer aquele momento, com aquela pose, porque a família queria que fosse assim, porque os governantes na época queriam que fosse assim, e porque os médicos achavam que era melhor assim, e assim foi. Já quando você pensa no vice do Lula, o José Alencar, que teve o câncer, ele fez N cirurgias de câncer, ele nunca escondeu o tempo todo, né? Ele teve uma outra atitude. Exato. Cada pessoa tem uma reação, né? Lembra do Reinaldo Gianecchini, que anunciou para todo mundo o câncer dele, que foi gravíssimo, fez cirurgia, sofreu para caramba e enfrentou, né? Ana Maria Braga. Não, o próprio Cazuza. Mais de uma vez. Cazuza, lembra? Cazuza. Cazuza. Com AIDS e outros artistas que esconderam, e ele não, foi em público, você viu ele definhando a capa da Veja famosa, né? A capa da Veja famosa. Foi muito, anos 80, 90, acho que é anos 90, né? Isso, isso. Nossa. Então, no trabalho, cara, esses momentos foram sempre momentos muito dramáticos, né? O Ayrton Senna, como que foi? Foi num domingo também? Ele morreu num domingo. Depois o corpo veio para cá, né? E ficou exposto à visitação pública no hall monumental da Assembleia Legislativa. E eu me lembro até hoje que a família estava lá, eu via a Xuxa chegando e a família ficava ali na frente, tinha umas cadeiras e tal. E lembro quando a Adriana Galisteu visitou. Eu lembro, ficou um limão. A Adriana ficou lá no fundo. É, que era a namorada dele na época, né? É. E não tinha boas relações com a família. E ela chegou acompanhada de uma pessoa, vestida de preto, ficou na última fileira durante alguns minutos, não se aproximou da família, não se aproximou do caixão e foi embora da mesma forma como chegou. Nossa. Eu estava lá, testemunhei isso. Mas isso você relata, se você está lá ou não? Não, eu relatei, eu não estava ao vivo no momento em que ela chegou. Mas logo depois eu entrei ao vivo e aí eu disse isso. Porque era de conhecimento de todos que ele tinha namorado. Acho que ele ainda não era mais namorado, não me lembro. Sim. Se ele já não tinha mais a Adriana como namorado. Eu também não lembro. Eu acho que era ainda, hein? Era ainda. É, eu não lembro, acho que sim. É, acho que era, sim. É, porque ela depois vai escrever um livro, né? Isso. Vindo as borboletas ou alguma coisa. Exatamente. Vendeu para chuchu. É. Vendeu para chuchu. Exatamente. E que é a versão dela, que é a versão da história. Mas eu estava lá e depois eu relatei isso. Eu relatei isso. Então tem esses momentos. Em Santos, no tempo do Mário Covas, foi uma comoção na cidade de Santos. O carro foi carro de bombeiro daqui para lá, né? Então foi também um momento. A Elisa Regina, eu estava no helicóptero acompanhando o enterro dela. Elisa, eu era muito criança. Quando foi setenta? Você sabe? Você tem que dar uma olhada para a gente. Eu lembro do meu pai. Meu pai, assim, ele era fã demais da Elisa Regina. Então ficou muito marcado pelo meu pai que assistia e tinha o começo do videocassete. Ele gravava. Eu acho que estava começando esse negócio de videocassete. E você estava no local do... Eu estava no helicóptero, no enterro. E eu acompanhei o velório, que foi uma surpresa. Porque o velório dela foi no Teatro Bandeirantes, da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E foi uma multidão que ninguém esperava que aquilo ocorresse. Uma multidão. E depois o carro saiu com o corpo e eu fiquei no helicóptero. E eu era fã, enlouquecido pela Elisa Regina. O espetáculo falso brilhante, o espetáculo de maior sucesso dela, anos antes da morte dela, assisti seis vezes. Cara, eu ouço ela até hoje e vejo os vídeos dela. A interpretação dela é uma coisa que é de cortar o coração. Quem conheceu a Elisa Regina e ouve a Maria Rita. Não, é assustador. É assustador. Eu estou falando com a Maria Rita para trazer aqui, mas eu tenho isso, cara. É a voz da Elisa e eu escuto e falo, cara... Tem uma coisa que não é surpreendente, mas a vida é assim. A Maria Rita pouco conheceu da mãe. Quando você fala com os irmãos, os irmãos viveram mais com a mãe. O Pedro e o João Marcelo. O João Marcelo, é. Eram crianças, mas a Maria Rita era... Era um bebê, né? Era um bebê, né? De vez em quando eu vejo alguém tentando entrevistar e falando da mãe e tal, ela não tem o que falar com ela. Ela não conviveu, exato. Mas é incrível o DNA. Quando ela canta a música que foi gravada pela Elisa Regina... Nossa, cara, é de arrepiar. É de arrepiar. O primeiro show que ela fez aqui em São Paulo, eu chorei o show inteiro, cara. Porque eu vi a Elisa Regina cantando. É. É inacreditável, né? E o legal dela não afastar isso, né? Porque muito artista poderia querer afastar o máximo da figura da mãe pra não ter... E ela não, cara. Ela abraçou isso e vai, né? Ela... Pô, o meu timbre é parecido. É parte da vida dela. 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 A partir daqui mai... Obrigado.